Conhecidas por serem dóceis e inofensivas aos humanos, as abelhas nativas têm características específicas diferentes das que têm ferrão. Além da criação dessas abelhinhas ser terapêutica, pode ser feita tanto na cidade quanto no campo. O Brasil é o país com mais espécies, são mais de 300. Tudo é abelha. A diferença básica entre a apicultura para a meliponicultura é que a abelha apismelífera, que não é uma abelha nativa, ela foi introduzida no país. Então foram várias espécies europeias e uma abelha africana que foi introduzida no país. E daí resultou um grande cruzamento entre essas espécies que temos hoje voando por todos os lados. Para que produzam de forma saudável, o ambiente em que elas estão deve ser analisado com prioridade. Frutos, flores, árvores, tudo influencia no produto final. Potencial antioxidante, potencial antimicrobiano e vários outros benefícios estão sendo demonstrados com os produtos das abelhas sem ferrão. Quando eu falo de produto, não estou falando apenas do mel, estou falando do própolis, do pólen. Então são coisas muito interessantes que precisam ser exploradas. Localizado no município de Iranduba, a aproximadamente 20 quilômetros de Manaus, o seu Joaquim criou este meliponário em 2015, com o objetivo de capacitar pessoas interessadas na meliponicultura. Nós realizamos anualmente vários cursos aqui no Dramel, para pessoas que vêm de vários municípios interessadas em criar essas abelhas. A ideia é o fortalecimento da cadeia produtiva da meliponicultura no empreendimento sustentável, de preferência. Pequenas, mas com um valor enorme. O manejo de abelhas sem ferrão ainda é pouco conhecido em algumas regiões do Brasil. Aqui no Amazonas, já existem vários meliponicultores. Mas para que essa atividade seja legalizada, ainda é necessário autorização ambiental. Que ainda não tem uma legalização reconhecida aqui no Estado, mas que está em processo de reconhecimento para se tornar uma atividade econômica consolidada. Então temos que ressaltar hoje a iniciativa do governo do Estado, ter elencado dentre as cadeias produtivas da bioeconomia, levantou então aí a meliponicultura. A principal missão é o serviço ambiental que essas abelhas prestam para a natureza, né? E nós, com a nossa inteligência, vamos fazer essa criação racional das abelhas. Com tantos benefícios à natureza, esses meliponicultores agora aguardam para que o exercício da atividade seja permitido. E nós, com a nossa inteligência,endedor só o serviço ambiental para que o rend Inc信jo, com tal